ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é assassinada na frente dos filhos na Zona Sul e a irmã dela, grávida de cinco meses, acaba ferida e perde o bebê. Fábricas de televisores começam a se recuperar da crise e podem voltar a contratar este ano. Em Presidente Figueiredo, o jovem que teve o rosto queimado pelo namorado presta depoimento e ele tem a prisão preventiva decretada. Canoísta britânica desaparecida no Rio Solimões foi assassinada. Menor é apreendido pelo crime e outros suspeitos estão foragidos. E ainda a crise faz domésticas serem substituídas por diaristas, só que agora elas são contratadas por meio de empresas terceirizadas. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Uma mulher de 19 anos foi assassinada na frente dos filhos. Bandidos invadiram a casa onde ela morava, na Zona Sul aqui da capital. A irmã dela, de 21 anos, ficou ferida. Ela estava grávida de cinco meses e perdeu o bebê. Ela está internada. O crime foi dentro da casa onde as vítimas estavam neste beco, no Petrópolis. Dois criminosos armados invadiram o local. Duas pessoas adentraram na residência, estavam de capacete, armados de revólveres, mandaram as duas irmãs deitarem. Tinha um irmão também lá na ocasião. E efetuaram diversos disparos. Segundo a polícia, três crianças, filhas das vítimas, presenciaram o assassinato. Aline Costa da Silva foi atingida com três tiros e morreu na hora. A irmã dela foi baleada duas vezes, mas sobreviveu. No beco, ainda era possível ver as marcas de sangue de pegadas do pé da vítima quando ela foi socorrida por moradores. A mulher que sobreviveu, Cristiane Costa da Silva, está internada aqui, no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. A polícia deve ouvi-la nos próximos dias para tentar descobrir a motivação para o crime. A polícia diz que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas na área. A outra suspeita é que a morte tenha sido encomendada. Trata-se aí, na verdade, de um caso típico de execução. Não teve nada roubado no local. A intenção realmente era realizar as execuções, tanto que diversos disparos foram efetuados. O beco onde a Aline foi morta é considerado a área vermelha do tráfico de drogas. Por aqui, a lei do silêncio impera e os moradores não quiseram falar sobre o feminicídio da jovem. Em nota, a Suzã informou que um dos tiros atingiu o útero da grávida. O bebê de cinco meses foi retirado morto. Ela precisou ser transferida do 28 de agosto para o João Lúcio. O estado de saúde da paciente é estável. Já o enterro da irmã dela está marcado para amanhã. E uma mulher também foi baleada no zumbi na zona leste da capital. Ela foi evitar que o filho fosse assaltado. Foi Juscilane de Oliveira, atingida com três tiros no zumbi na zona leste da capital, depois de tentar salvar o filho de dois assaltantes que roubaram o celular do marido dela. A mulher está com uma bala alojada na coxa direita. A vítima do assalto foi este funcionário público que chegava em casa quando foi rendido por dois homens em uma motocicleta. Eles pararam a moto, disseram que era um assalto, que eu entregasse o celular. O que eu podia fazer era entregar, né? Eu entreguei. Entreguei para eles, aí desceram. A PM ainda realizou buscas na área, mas os suspeitos conseguiram escapar. O caso foi registrado no nono distrito integrado de polícia. E olha, sabe a explosão que teve ontem no CDPM, no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174? A gente mostrou aqui no Jornal em Tempo. Pois é, hoje a Secretaria de Administração Penitenciária divulgou mais detalhes. Diz que, na verdade, membros de uma facção criminosa do sudeste do país tentaram facilitar a fuga de cinco presos. Entre eles está Gelson Carnaúba, o Mano G, que é um dos líderes de uma facção do Amazonas. Segundo a CEAP, o grupo queria derrubar a muralha do presídio, que começou a funcionar há dois meses. O explosivo foi acionado dentro da mata e um acampamento foi encontrado no meio da floresta, a 100 metros do CDPM. Ainda nessa edição, o canoista britânico desaparecido no Rio Solimões foi assassinado, segundo a polícia. E ainda fabricantes de televisores se recuperam da queda nas vendas e podem até voltar a contratar, já já.